Fato Maringá.com, hoje aqui no gabinete do presidente da Câmara, Mário Rossocaua, porque amanhã começa o ano legislativo e temos importantes novidades na primeira sessão que começa com uma eleição das comissões. Exato. Primeiro dia útil na sessão legislativa, no caso amanhã, obrigatoriamente nós vamos ter que fazer uma sessão especial para a eleição dos membros das três comissões permanentes e indicação da liderança partidária, representatividade partidária e também a vice-liderança. Então vai ser uma sessão bastante corrida também, a sessão ordinária, porque nós vamos ter a visita assim como tradicionalmente acontece, sempre o prefeito vem no início do trabalho no ano e também no segundo semestre. Então é o prefeito que marcou presença em todas as sessões até então, durante esses sete anos que ele está à frente do Poder Executivo. E é sempre bom explicar para as pessoas o que são essas comissões e para que servem. Exatamente. Muitas pessoas não sabem, pensam que o vereador vem aqui apenas na terça e na quinta, na sessão, na parte da manhã, mas não. O vereador, além de participar dessas comissões que são importantíssimas, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça é onde passa todos os projetos, seja do Executivo, de vereadores, obrigatoriamente tem que ter o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que, se o projeto for ilegal, eles encontrarem qualquer indício de ilegalidade, inconstitucionalidade, então o projeto recebendo parecer pela inadmissibilidade, e o projeto vai para arquivo. Então, o vereador não, o projeto não tramita mais. E pode acontecer isso com o projeto do Executivo também. Lembra muito bem você daquele projeto lá do acordo que o prefeito queria fazer com a Sanepar e chegou aqui na Câmara, a Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, e entendeu que o projeto tinha ilegalidade, inconstitucionalidade, falta de documentações, então recebeu o parecer contrário e o projeto não tramitou, então foi arquivado. Então morreu, como se diz, morreu no ninho aqui, então não foi mais. E tem as outras comissões, Comissões de Finanças e Orçamento, que quando se trata de qualquer tipo de projeto que demanda recursos, gastos de recursos da Prefeitura, então tem que passar também pela Comissão de Finanças e Orçamento. E depois, finalmente, tem a Comissão de Políticas Gerais também, que todos os projetos são analisados por aquela comissão. Fora isso aí, nós temos diversas outras comissões que são permanentes também, por exemplo, Comissão da Educação, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos, que são importantíssimos também e tem a participação efetiva dos vereadores. E falando ainda dessas comissões, o senhor tocou no tema da Sanepar, deve voltar para o tema do empréstimo, da linha de crédito de 200 milhões que o município quer receber junto à Caixa Econômica Federal. O prefeito hoje de manhã defendeu novamente ter à disposição essa linha de crédito, disse que provavelmente essa administração não vai ter nem condições de usufruir desse dinheiro, porque, se aprovado pela Câmara e também vencer todo o íter burocrático da Caixa Econômica, esse dinheiro só estaria à disposição lá para o meio do ano, próximo das eleições. Tema bastante delicado, sabemos que dividiu bastante as opiniões e que volta agora, mas com a retirada da recomendação do Ministério Público, que foi a razão, na verdade, para a Câmara ter não levado a plenária essa votação. Bom, na realidade, no dia que esse projeto estava na pauta para a votação, logo no início da sessão, na abertura da sessão, veio a recomendação do doutor Pedro Ivo, o promotor da Fazenda Pública, recomendando para que retirasse de pauta por um prazo de 60 dias ou votasse contrariamente àquela propositura. Só que a Câmara, logicamente, da minha pessoa, que eu sou o registor, eu retirei, a recomendação do Ministério Público não é brincadeira. Se você não acata a recomendação do Ministério Público, ele pode entrar com uma ação e é dor de cabeça para a gente. Se ele propõe uma ação nesse sentido, e aí o presidente que responde, não são os vereadores que respondem nada, o presidente que responde, responde por tudo. Então, nós acatamos a recomendação, mas só que, posteriormente, ele entendeu, analisou e entendeu que não teria nada de errado naquela propositura, principalmente porque o procurador jurídico da Prefeitura, juntamente com o secretário da Fazenda, foi lá para o pronunciador, explicou de que forma é que funciona essa questão toda. E aquilo de não constar no corpo do projeto de lei que tipo de obra que ele pretendia fazer com aquele recurso de 200 bilhões, é uma recomendação da Caixa Econômica, a Caixa Econômica que pediu para que não colocasse, porque qualquer alteração que se coloca no corpo da lei, qualquer alteração que se fizesse no andamento das obras, teria que voltar para a Câmara de novo, para ser aprovada novamente. Então, por isso que só foi colocado na mensagem, ele explicando o que pretende fazer com aquele dinheiro. Então, foi bem esclarecido e o Ministério Público revogou aquela recomendação. Você disse que vai votar para a Comissão de Constituição e Justiça, mas não vota mais porque já tem todos os pareceres. Tem o parecer jurídico favorável, tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento e também da Política Geral. Então, não há necessidade. Então, a qualquer momento, assim que o prefeito fizer os devidos esclarecimentos, ele vem na sessão de amanhã para fazer parte do esclarecimento. E no dia que eu colocar na pauta, ele vai mandar o secretário da Fazenda e o jurídico para responder questionamento. Qualquer dúvida que algum vereador tiver, eles vêm aí para responder os questionamentos. Por isso que é muito importante esse tipo de esclarecimento que o prefeito já fez hoje, você está falando, no Café com o Jornalista, e também para que venha até a Câmara, porque o vereador fica numa situação difícil no ano eleitoral. Aprovar um financiamento dessa natureza, mas é preciso que a população tenha ciência o que vai se fazer com esse dinheiro. E não é do jeito que muitas pessoas pensam. Não é a Câmara aprovar e segunda-feira o dinheiro vai cair na conta da prefeitura. Não funciona assim. Ele vai ter que fazer os projetos, vai ter que fazer... Tem determinados projetos que precisam de relatório de impacto, então é coisa demorada. Depois de feito o projeto, tem que levar lá para a Caixa Econômica para submeter a apreciação da Caixa. Tem o cronograma de obra, cronograma financeiro, de que forma que vão pagar. E a Caixa Econômica vai liberando o dinheiro diretamente para a empresa que ganhou a licitação. Não é de acordo com as medições. Fiscal da Caixa vem aí para ver se foi executado mesmo. Então, não é tão simples assim como a população pensa. Por isso que é muito importante o esclarecimento que o prefeito fez aí, não só para os geradores, mas para a população. Porque a população pensa que esse dinheiro vem livre para a prefeitura e o prefeito vai pegar e no ano eleitoral vai gastar da forma como ele bem entender. Não funciona bem assim. Presidente, em conclusão, não vamos falar, logicamente, do mérito da questão, se há condições para ser aprovado ou não, mas o senhor já tocou no assunto. Estamos em um ano eleitoral. E um ano eleitoral que, na verdade, vai mudar a estrutura da nossa Câmara, vai indicar não mais 15 vereadores, mas 23 vereadores. Nós queremos saber, o senhor, como está o andamento do processo para que se realizem, vamos dizer assim, as obras, as adaptações necessárias para que no ano que vem a Câmara tenha, comporte o recebimento dessa nova equipe, vereadores e assessores. Bom, no poder público tudo é complicado. Quando é iniciativa privada tudo é mais fácil, mas nós estamos na fase final de aprovação do projeto, tanto o arquitetônico e os projetos complementares, que é a parte elétrica, hidráulica, estrutural, tudo. Então está na fase final de aprovação. E uma vez aprovado, a empresa que foi contratada para fazer esse projeto vai fazer o orçamento para que a gente possa, finalmente, publicar o edital de licitação para começar a obra. Na verdade, nós estamos correndo contra o tempo, porque no mês de janeiro já se foi, então nós temos 11 meses para concluir a obra. Nós não vamos fazer a obra, não. Tem que equipar, tem que colocar condicionado, tem que comprar os móveis, computadores, tudo. Então vai ser um ano bastante corrido para nós. Tem que fazer campanha política e também, ao mesmo tempo, tem que cuidar das vagas para os novos vereadores que aí virão. Muito bem. Então, com o presidente Mário Rossocau, nós encerramos essa entrevista. Então lembramos que amanhã acontece, então, a primeira sessão do ano legislativo de 2024. Começa às 9 horas da manhã e as portas estão abertas para a população. Exatamente. Eu gostaria sempre de dizer que eu fico muito contente quando a população vem acompanhar o trabalho do vereador para saber o que os vereadores estão fazendo. Eu acho que, eu sempre falo, é muito importante para quem ajuda a eleger o vereador, acompanhar o trabalho do vereador. Se o vereador não trabalha direito, não pode votar de novo na próxima eleição. Então, eu acho que tem que acompanhar, ver de que forma que está comportando o vereador que recebeu o seu voto. Então, todos são muito bem-vindos a esta casa. Com o presidente Mário Rossocau, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fatomaringá.com